Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Portal Angels. Meu desejo é que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite, cheia de paz e alegria e que os anjos iluminem seus caminhos. Neste vídeo vamos fazer a oração de São Bento para afastar o mal e proteger a família. A oração a São Bento é uma poderosa prece que fazemos para pedir que São Bento interceda por nós e nossa família e nos auxilia a enfrentar os problemas pelos quais estamos passando. Através dela, também pedimos ao santo sua proteção e que afaste todo o mal. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor, me guie pelos caminhos de luz, e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal, e que por sua intercessão, eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Gratidão São Bento. Assim seja. Amém. Amém.